Música Mamãe, anda rápido, senão eu vou perder o voo Mas que pressa é essa, Carol? O que foi? Eu vou perder o voo Você esqueceu que eu vou pra casa da minha tia passar as férias? Esqueci não, filha A mamãe tava separando suas roupas pra colocar na mala Você ainda não arrumou a minha mala Ai, 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 vou perder o voo Poxa vida Não vai não, filha, tá muito cedo ainda Dá tempo, calma Ah, então anda logo, mamãe, por favor Filha, já tá tudo separadinho, é só colocar dentro da mala E trocar sua roupa Então troca logo minha roupa, que eu quero fazer um lanchinho antes de sair Tá bem, eu troco sua roupa Você vai lá fazer o lanche E eu arrumo a mala e eu te levo no aeroporto Tá bom, mamãe, então vamos rapidinho, por favor Calma, filha, que vai dar tempo Fica calma Separei essa jardineira aqui pra Carol usar Como ela vai pro lugar de praia, é bem quente Então essa jardineira é bem fresquinha Olha que linda Ela é toda de estrelinha E ela vai colocar com esta blusinha rosa aqui por baixo Ela é rosinha E tem mais uns detalhezinhos em prata Muito linda E vai usar esse par de sapatinhos aqui Um par de crocs rosa muito fofo E vai usar esse par de sapatinhos aqui por baixo Deixa eu pentear o seu cabelo Deixar bem arrumadinho E vamos colocar um lacinho Separei um lacinho aqui pra colocar Vou colocar aqui atrás Prontinho Olha só que lindo Pronto, filha Olha só como a Carol ficou linda Com essa roupa Tá uma graça, né? Muito fofinha que ficou Mamãe, agora eu já posso ir lá na cozinha Fazer o lanche enquanto você arruma a minha mala? Pode sim, filha, a mamãe vai arrumar rapidinho Só toma cuidado pra não sujar a roupa, hein? Deus me livre, aí que eu vou me atrasar mais ainda Isso mesmo, filha Cuidado pra não sujar Pode deixar, não vou me sujar não Separei esta mala lilás aqui pra Carol levar Ela é bem espaçosa, então tomara que caiba tudinho Vou colocar essa toalha rosa Que ela pode usar pra se secar Ou pra levar pra praia Porque ela quiser Separei esse pijaminha lilás Como tá calor Então um pijaminha bem fresquinho Pra ela poder vestir Vou colocar também essa bolsinha de praia Porque aí ela consegue colocar Todas as coisas que ela vai precisar levar pra praia aqui dentro Vou contar que é bem linda, né? Tem um abacaxi desenhado Eu amo essa bolsa Vou colocar essa saída de praia Olha que linda, ela é toda em renda Tem uns coisinhas pendurados Olha só que bonitinho que é Então é bem fresquinha também Como tá quente Deixa eu dobrar E colocar aqui dentro da mala Vou colocar um biquíni rosa clarinho Olha só, ele é xadrez Tem babadinho atrás A parte de cima também é de xadrez Mas pode usar do outro lado Combinando com os babadinhos Ele pode usar dos dois lados Ele é dupla face Então é bem legal que ela tem dois biquínis em um, né? Tô colocando esse outro aqui também Com a estampa mais no lilás Cheio de letrinhas Também tem um babadinho atrás Que ela também pode usar dos dois lados É muito fofo Deixa eu pôr aqui Assim Vou colocar umas calcinhas Tem essa aqui Rosinha de coraçãozinho vermelho Tem essa amarelinha Essa branca E essa outra amarelinha aqui Então vou colocar quatro calcinhas Lá se precisar A tia dela lava pra ela Aí depois é só ela vestir Então deixa eu ajeitar aqui pra caber tudinho E eu não quero pegar a outra mala Então tomara que caiba tudo nessa Vou colocar um conjuntinho pra ela usar Separei esse shortinho lilás Com esta blusinha Bem fresquinho também Vamos botar aqui em cima Tô rezando pra caber tudo Esta sainha de florzinha Olha que coisa mais linda Aí ela vai colocar com essa camisetinha De alcinha Deixa eu pôr aqui Essa outra sainha aqui Toda de borboletinhas E de pompons Olha que graça Muito fofa, né? E pra combinar Essa blusinha rosa Que tem um donut na frente Hum, delícia donut, né? Quem é que gosta de donut? Deixa aqui nos comentários Quero saber se vocês gostam É muito gostoso, gente Eu amo E vou colocar também Esse shortinho Que é um shortinho bem de verão mesmo Estampadinho Com essa blusinha verdinha Tem uma melancia aqui na frente Também é muito fofo Agora vamos ver se a mala vai fechar Com isso tudo aqui, né? Botar tudo pra dentro E vamos apertar Cadê o fecho? Só preciso achar o fecho Pronto Agora é só fechar Dizem que essa mala aqui É bem espaçosa Ela cabe tudo Faz milagre essa mala Preciso de uma mala assim pra mim, né? Porque as minhas ficam tudo apertadas Então essa mala já está pronta E de bagagem de mão Eu separei essa frasqueira aqui Ela não é grande Então vamos torcer pra caber tudo aqui dentro Vou colocar um óculos Tá nesse estojinho aqui Esse óculos aqui Pra ela poder ir pra praia Eu gosto de colocar no estojo Pra elas não arranharem Senão elas tiram e jogam na bolsa E arranha tudo Vou colocar um vidro de shampoo Pra ela poder lavar o cabelo Um vidro de condicionador Deixa eu botar aqui Protetor solar Não pode esquecer de levar nunca o protetor solar Um perfume Porque menina sabe como que é, né? Gosta de andar toda perfumada Creme dental Pra escovar os dentes Uma escova de dentes Um protetor labial Pra não ficar com os lábios ressecados Do sol e da água salgada E um pentinho Pra pentear o cabelo Olha que beleza Que coube tudo Graças a Deus que deu tudo E a fresqueirinha dela também Já está pronta Carol Já fez o lanche, filha? Já fiz sim, mamãe Aproveitei e peguei o meu fone Que eu tinha esquecido Ih, é mesmo, filha Eu esqueci que você gosta de ouvir música Quando você tá viajando Deixa a mamãe botar aqui pra você Pronto Assim você já pode ir escutando música Né, filha? O que mais você tem que levar? Filha Carol Oi mamãe, desculpa Eu tava aqui ouvindo música Mas já, filha A mamãe acabou de colocar o fone em você É que é uma música que eu gosto Tá bom, tá bom Você já lanchou? Lanchei sim Agora eu tenho que pegar minhas coisas, né? Isso mesmo Toma aqui sua bolsa A frasqueira você leva Pendura aí no braço Você leva essa Que a mamãe leva a mala pra você Tá bem, obrigada E cadê minha almofada de pescoço? Você pegou? Peguei sim Tá aqui, ó Deixa a mamãe colocar de uma vez também Pra não correr o risco da gente esquecer Assim, pronto Tá confortável assim, filha? Tá sim, mamãe Obrigada Então vamos Deixa a mamãe pegar a mala Deixa eu pegar aqui a mala pra levar Vou ficar esperando você lá embaixo, tá? Tá bem Amiguinhos, eu tô indo lá pra casa da minha tia passar as férias, tá? Eu acho que eu nem cheguei a contar pra vocês pra onde que eu ia, né? Pois é, minha tia mora lá perto da praia E eu vou passar as férias na casa dela Eu já estou de férias E vocês também já estão? Ai, é tão legal tirar férias Ainda mais quando a gente vai viajar pra praia Eu amo praia Então se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau